Música 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 Tá aí, temos aqui no social Não temos mais nada Peneira a classificação primeiro, vamos avançar Então rapaziada, vamos avançar aqui E ver o que vai rolar Oi Agência aqui Jim Você sabe, é uma pena que você estivesse jogando nos dias antes O dinheiro do TV tinha entrado Um jogador como você, eu poderia ter tido um negócio Sim, certo, nós não jogamos com o dinheiro Não, claro que você não Roar da população Os heróis de classe trabalhadores e tudo isso Você desenhou? Desenção, bem... Estava tentando pegar novamente Há um tempo O empresário está em casa aí, trocando aquela velha ideia Vamos lá Silêncio até aparece Bom te ver Opa Opa Show de bola Show de bola e vamos conseguir nosso primeiro contrato Beleza Deixa com nós aí Vamos então Vamos escolher o time Vamos ver Vamos ver Vamos ver Everton, Everton, tem nove títulos, Crystal Palace, capacidade do estádio, vamos ver aqui mais informações. O que é que você tem muitas oportunidades de jogar no Crystal Palace, vamos ver aqui, bom galera, vamos dar uma olhada qual time a gente vai iniciar, difícil escolher, Wet Hand, bom seguinte, vamos iniciar, vamos iniciar aqui no Roll City, por que no Roll City? Não tem nenhum título, cara, time pequeno, mais chances de jogar, vamos começar aqui no Roll City, estádio aí, vamos ver aqui as mais informações. É isso aí, vamos jogar então no Roll City, galera, beleza? Beleza? Há exemplos de outros youtubers grandes aí, a gente vai começar num time pequeno, para ter uma história bacana, beleza? Então vamos lá, vamos escolher aqui o Roll City. Logicamente, queríamos aí pegar um time grande, mas o problema é que a gente não vai ter chance de jogar, galera, aí fica difícil. Eu vou deixar você orgulhoso, grandad. E então vai ficar melhor, jovem, cara. Parece que você e seu amigo Gareth tem um gosto similar quando se trata de escolher equipes. Opa! Maravilha, vamos jogar aí com o nosso amigo, então. O Walker, no mesmo time, já temos ali 5 mil e poucos seguidores e vamos ver aqui no social o que está rolando, galera. Vamos ver aqui. Que orgulho de você, sei que você vai ser muito bom para o time melhorar neste ano. Jonathan, eu não estou convencido que o Rul vai repetir o sucesso na temporada passada com Hunter e Walker, hashtag reforços. Com reforços, acredito que o Rul fará uma temporada ainda melhor que a última. Beleza? Vamos aqui, a rapaziada vai comentando ali. Algum deles vai ser a revelação da Premier League? Não sei, galera. Rapaziada comentando ali, o Duny Williams, o Xarope. Estão dizendo que você vai receber uma proposta. Bom, bacana. Beleza. Show de bola. Beleza. 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 Beleza.